olá meus amigos aí do canal 100% MacGyver estou aqui mais uma vez olá meus amigos do canal 100% MacGyver estou aqui mais uma vez hoje para estar mostrando aí a vocês como você construir um resistor shunt com peças que você encontra aí na sua casa beleza um resistor shunt para você tá aí é medindo alta amperagem tá com o seu multímetro comum com qualquer multímetro né tá mostrando aqui como você faz um resistor shunt é bem simples de fazer tá eu tô aqui o meu resistor shunt caseiro que eu acabei de fazer ele marca aí certinho sabe ele bem ele é bem ele é bem preciso aqui praticamente é bem simples você vai conseguir e você vai conseguir um arame de cobre pode ser aquele arame de cobre de fio rígido que liga em rede né esse shunt aqui eu tirei de uma placa de módulo né módulo eu tenho quatro dedos mas com com aquele arame também você você faz aquele fio de cobre duro tá é bem simples você vai pegar um pedaço um pedaço aí de arame duro um chunte que você tiver assim ó fiozinho grosso você vai dobrar aqui você vai apoiar soldar um fio aqui e outro aqui né como eu tinha esse coisinha que já eu já pus aqui para apoiar a ponta do multímetro aqui dentro beleza você pega aí um pouquinho de pau aí só para dar um tchan você põe aqui ó soldou aqui pode apoiar também aqui um parafuso também se você quiser você vai parafusando aqui do lado aqui aqui tá ó é simples ó soldou uma ponta de fio aqui e o outro aqui aí você vai você vai ligar em série com a carga tá certo vem aqui minha carga ali é esse farol aqui então vou tá ligando aqui ó ó tá ligando em série aqui você vê aí nesse primeiro multímetro eu vou tá colocando nessa escala de 10 ampere tá beleza 10 amperes ligar o farol virar para cá esse farol aqui ó lá ele tá e ele consome 33 amperes 3 amperes e 6 e 8 varia beleza ó 3 amperes deixa mais fácil aqui para vocês verem beleza né agora esse resistor o chute nosso aqui o chute aqui caseiro ele tá ligado em série com a carga né a fonte tá mandando 12 volts em série com esse multímetro que tá marcando a corrente ali que ele que esse farol aqui consome né 3 amperes e 6 passando pelo chute agora vamos ligar esse multímetro aqui ó aqui ó você vai medir aqui ó corrente amperagem alta em 200 miliamperes 200 você coloca em 200 beleza ó vai vendo aí dessa forma aqui você você consegue aí medir corrente até de 100 ampere 200 ampere beleza pegar e pegar a ponta negativa do multímetro ali e vou ligar aqui ó onde que tem esse parafusinho aqui ó e vou pôr aqui dentro ó beleza né agora e agora eu vou fazer o seguinte aqui ó agora eu vou procurar em milivolts atenção aqui em milivolts que dá marcado aqui essa mesma esse mesmo número aqui ó ali ó olha tá certinho aqui o parafusinho ó você vem você vem aqui correndo aqui ó eu vou deixar assim ó você vai fazendo assim ó e aí você vai correndo aqui ó ó ali marcou 5.3 né 5.3 então você vai descendo até dar 3.0 ali ó 3.2 quer ver tem que dar aquilo lá aqui ó na veia né aí aí você procura assim ó dessa forma ó 1 ampere ali aí você vai subindo eu até já fiz um uma marcação ali ó para ficar mais fácil 3.0 né aí ó ali tá ali tá marcando 3.4 ampere aqui tá exato ali ó 3.0 3.0 achemos aqui ó a nossa a nossa amperagem aqui em milivoltos ali agora é simples aí é só você soldar ali e fazer aí a os teus testes aí em corrente alta ali que ele vai marcar em 50 ampere 100 ampere beleza agora eu vou soldar aqui aqui ó e aí e aí o resistor chute é isso aí é bem simples de fazer você não precisa comprar se você quiser comprar aqueles um aqueles aqueles vatímetros aqui zona que marca 50 ampere você pode comprar só ele e o chute aí você faz em casa desse jeito aqui que eu tô fazendo você não precisa comprar um chute 3.0 ó viu é bem é bem fácil não tem não tem segredo o segredo é só esse aqui só você achar a mesma a mesma numeração de amperagem que tá dando aqui vai só dali bonitinho e olha só isso tem que só dar belezinha peraí e lá e aqui você não perde mais às vezes já tá soldado um pouquinho é só você vir só dar mais pra cima um pouquinho 3.1 3.0 olha aí ó e aí e eu vou dar mais uma soldada de que ele tá mole aí a fazer aqui meio passa a passar aqui para para não ter corte Ele varia ali Mas é bem pouquinho Mas Mas é isso aí Estou fazendo esse vídeo aí Que um colega aí Um amigo do canal aí Não inscrito aí pediu Como é que faz para mostrar medindo Corrente alta aí com Com o multímetro Então é assim que Que você faz Você está medindo, tá Porque eu fiz um teste aí no meu No meu inversor Ligado o motor Aí eu medi corrente assim E deu 18 amperes 20 amperes de corrente Que o motor puxou, né Aí o cara queria Ele queria saber Como que eu consegui medir Amperagem alta Com esses multímetros aqui Então eu falei para ele Que é com chunte E ir ligando no No 200 miliamperes Aí em 200 miliamperes Você consegue medir Corrente alta Vai varia um pouquinho Aí você vai subindo Ó Ó Aqui ó A tolerância pode ser 3.1 Mas eu quero Vamos ver bem Ó Você vem abaixando Bem devagarzinho Deixa esfriar um pouquinho Ali Vai Ele varia É pouquinha coisinha Mas já dá para você ter Uma base 3.0 Beleza Aí ó Agora se Ó Tá aí o chunte De 50 amperes Esse chunte aqui Você põe a 2 Com arame grosso Você consegue medir corrente Aí Tá altas aí Viu Vamos ver aqui Ó Ele varia um pouco Deixa eu tentar Fazer esse negócio aqui Mais perfeito Aqui ó Que eu puder Viu O ventilador caiu O mais terrível aqui É você achar o ponto dele aqui Aqui é certinho Vai ver Varia um pouco Mas você já Você já teve uma base Aí como é que é o negócio Né Como é que é feito O bagulho aqui Né Ele não está grudando a soda ali. Vamos lá. Está queimando já a ponta ali. Olha, meus amigos, essa é a base, viu? Aí, 3.0, 3.0. Aí você sobe aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. É coisinha mínima, coisinha mínima. É que esse multímetro aqui, ele não marca igual esse aqui, tá? Isso aqui marca tudo atrapalhado. Eles são assim, igual, sim, mas eles não marcam certinho. Tem que ser um multímetro muito bom. Mas eles marcam. Dá para uma de vocês terem aqui uma base. Põe aí em 3.1. Eu vou deixar aqui, 3.0, que esse multímetro meu aqui não está muito, ele não está marcando preciso. Quando esse aqui marca 110 volts, esse aqui marca 109, 100 e... Tudo louco. Mas esse daqui, essa aí é a base. Se você baixar aqui, você aumentar lá, aí você já tem uma base. É assim que você marca. Deixa eu dar um pauzinho. Deixa eu dar uma soldinha ali para o vídeo não ficar muito longão. Já volto aí. Olha aí, meus amigos. Beleza. Fiz ali uma soldinha ali, né? Mais ali direitinho ali. Aí, ó. Aí eu fui lá, campeei ali, certinho ali, de uma soldinha boa ali, ó. Tá aí, ó. 3.0 ampere, 3.0, que é aquela luz ali com som, que é a lâmpada ali, aí, ó. Tá marcando aqui certinho. Se eu subir mais aqui a tensão, ele sobe lá a corrente. Aí ele sobe mais lá, ó. Olha lá, ele chega ali, ó. 3.3, ó. Aqui tá em 3.2. É que nem eu disse, esse multímetro não marca igual esse. Mas é... Né? A corrente é a mesma. Aqui, ó. 3.3, 3.2. Aqui você pode estar ligando uma carbona aí pesada, que ele vai marcar... Ele vai marcar aí amperagem alta. Beleza? Deixa eu ver. Deixa eu ver essa carga aqui. Vamos ver o quanto são perto. Essa aqui mede junto com a lâmpada. Diminuir isso aqui um pouco, vamos ver. Uma resistência. Deixa eu ver. Deixa eu marcar. Vamos ver quantos que isso aqui consome ali, ó. Só dá uma olhada ali, ó. Vou ligar aqui na fonte aqui, no negativo. E aqui... Beirando o chunte aqui, ó. Aqui já, ó. Ele já marcou 4, que ela tá em 3.8. Olha, dá pra vocês terem aí uma base, né? Então é isso daí. Se você quiser tá colocando também um tripote de 100 ohms, ou de 10 ohms aqui, ó. Junto aqui, ó. Junto aqui com a ponta aqui. Aí você pode tá aqui também aqui, ó. Regulando aqui, ó. Pra ele chegar ali mais ali preciso, tá bom? Então, meus amigos, esse é o nosso resistor chunte caseiro. Resistor chunte aí caseiro. Aí, ó. Que eu fiz aí. Tô mostrando aí. Se vocês quiserem fazer também, vocês podem tá aí fazendo. Ó. A ponta do multímetro vai aqui, né? Depois, se você apertar lá. Aí. Vai ser ligado em série com a carga. Né? Aí, ó. Ele é um pedaço de arame. Você pode usar, que é o arame de cobre rígido. Tá? Coloca em cima de uma tabinha aí. Qualquer... Qualquer coisinha aí. Boa. Beleza? Tá aí o nosso resistor chunte aí. Caseiro, né? Se você comprar aí... Né? Um vatímetro. Ele vai medir melhor do que esses um aqui. E você tem aí um multímetro aí melhor. Né? Que ele... Que ele é mais... Que ele é mais preciso. Ele vai dar aí uma medição boa. Tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal aí. E aperte o sininho de notificação. Pra quando eu colocar novos vídeos, vocês vão estar vendo. Beleza? Tá aí. Resistor chunte. Caseiro. 100% MacGyver. Fique com Deus aí, meus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fui. E queria mandar também um grande abraço aí. Ao nosso amigo aí. Que tem aí um canal aí. Muito bom aí. Que ele tá fazendo o controlador de carga MPPT. É o Leomar Silva Projetos. Veja lá o canal dele. É muito bom. Né? Um grande abraço aí ao LC Projetos. E os outros amigos aí, tá? Que Deus abençoe a todos aí. Vocês. E o nosso inscrito aí também. Um abraço aí pro meu irmão Paulo Sérgio Vicente aí. Que tá lá em São Paulo. Meu irmão José Ricardo lá de Curitiba, né? Japonês aí de Abateá. E vamos que vamos. Até os próximos vídeos, amigos. Tá? Em breve, breve aí vai ter vídeo aí. Bacana aí. Valeu? Fique com Deus aí. Um grande abraço. Fui. Fique com Deus aí.